Agora eu vou para os leilões da Estância Bahia com transmissão do Terra Viva. Cadê o meu amigo Volnei? Está no telão? Está dividindo tela comigo hoje. Olá, Volnei. Boa tarde. 12 horas, 2 minutos aqui em São Paulo, em Cuiabá, precisamente. 11 horas e 2 minutos. Estamos aqui com as informações da Estância Bahia. Bom dia, Davinha. Bom dia. Como é que é? Vai montar uma empresa aí? Você já está especializado em boi? Não para concorrer com a Estância Bahia do Maldição, né? Mas se você for montar alguma atividade, ó, o Sebrae está aí para orientar e para não dar com os burros na água. Coitado do burro. Burro não tem nada a ver com isso, eu sempre falo. Mas o ditado é esse, né? Não dar com os burros na água. É verdade, né, Davinho? Eu estava acompanhando atentamente a sua entrevista. E hoje o Sebrae tem vários serviços voltados ao agronegócio. Recentemente, nós fizemos um dia de campo, Tavinho, lá em Tocantins, durante o leilão do Nelore Gen, uma palestra com os técnicos do Sebrae sobre as várias atividades voltadas para empreender no agronegócio. Hoje, sem dúvida nenhuma, um trabalho muito importante desta conceituada empresa. Está vendo? Essa aqui, ó, é a Estância Bahia, é o Terra Viva, é o Sebrae, é o agronegócio rodando o Brasil todo. É verdade, Tavinho. E as oportunidades estão aí, né? Pintou aquela oportunidade, quem nos acompanha neste momento tem vontade de empreender. Eu, por exemplo, Tavinho, não tive a competência de ser um empreendedor, né? Por isso que eu estou aqui colado no Maurição, porque a Estância Bahia, com 30 anos de atividades, eu vou no vácuo. Colado mesmo, porque o Maurição não descola de você de jeito nenhum. Vamos lá, ô cumpade, vamos vender boi e boiada? É com você agora. Deixa comigo, Tavinho. Vamos com as informações da agenda de leilões Estância Bahia. Iniciamos essa rodada de informações, destacando o leilão que nós vamos realizar na tarde desta quinta-feira. Alô, meus amigos da Estância Bahia. Alô, meus amigos aqui da região do Vale do Guaporé. A tarde desta quinta-feira é com a venda de animais desta região. Leilão Virtual Criadores Vale do Guaporé. Quinta-feira, 9 de dezembro, às 17 horas, horário de Brasília. Oferta de 2 mil animais de corte para cria, recria e engorda. Filmados e pesados. Transmissão aplicativo EBL Web. Cadastros e lances 65-2121-6700. Leilão Virtual Criadores Vale do Guaporé. Realização Estância Bahia Leilões. A serviço da pecuária brasileira. Uma oferta especial de animais aqui da região do Vale do Guaporé. Sempre, sempre reservando animais do mais alto padrão. Na tarde desta quinta-feira, teremos animais para cria, recria e engorda. Participação muito especial dos nossos parceiros aqui, sempre presentes, vendendo com a gente. Como, por exemplo, a Fazenda Santa Paula, já confirmada. Também temos a Fazenda Estância Anairã, também, que vem aí com uma oferta muito qualificada. O sítio Nossa Senhora Aparecida, né, de ontem? Sempre presente, vendendo, incrível, né? Sempre prestigiando aqui os leilões da Estância Bahia. Também temos a participação da Fazenda Aburaia. Também temos a participação da Fazenda Sucupira. Temos inúmeras participações aqui, porque já temos confirmados mais de 800 animais para a tarde desta quinta-feira. Animais para cria, recria e engorda e lotes especiais de cruzamento industrial. Leilão Criadores Vale do Guaporé. Os amigos acompanham amanhã, a partir das 17 horas, sempre pelo horário de Brasília, no aplicativo EBL Web. Seguindo com as informações, a nossa agenda de leilões, sábado pela manhã. Vamos abrir os negócios da Estância Bahia com o leilão do Grupo JHS Alimentos. Leilão virtual JHS Alimentos e Convidados. Sábado 11 de dezembro, às 10 horas, horário de Brasília. Oferta de 2 mil animais de corte. Oferta especial de 600 novilhas, prenhas e bezerros. Animais filmados e pesados na região de Capinópolis e no norte de Minas Gerais. Transmissão pelo canal Terra Viva e aplicativo EBL Web. Cadastros e Lances 6521216700. Parceria Guilherme Barbosa. Realização Estância Bahia Leilões. A serviço da pecuária brasileira. Uma grande oferta do Grupo JHS Alimentos, lá de Capinópolis, no Pontal do Triângulo Mineiro. Ofertando animais de muita qualidade. Aí na tela nós temos, por exemplo, o lote O. Esse é o O4, né? O lote O, de Oscar 4. Esse lote aí composto de 33 animais, meio-sangue Aberdeen Angus, 238 quilos. O lote com 238 quilos mesmo. O lote pesado, embezerrada pesada. Muita qualidade nesta oferta do Grupo JHS Alimentos, no sábado pela manhã, com a Estância Bahia. Dá mais um aí. Pode ser o 9. Pode colocar aí na tela, aqui, para os amigos do Dia a Dia Rural, conferir esta oferta do Grupo JHS Alimentos. Leilão que acontece no sábado, no sábado, dia 11, a partir das 10 horas da manhã. Aí temos o lote O9, com 98. 98 fêmeas do mais alto padrão. Novilhas, meio-sangue Aberdeen Angus. Olha o peso dessa novilhada aí. 258 quilos. Para você, amigo investidor, que está procurando fêmea de qualidade, você que quer implementar o seu projeto de cria, fazer aí um trabalho diferenciado com animais que têm uma resposta com maior velocidade para ganho de peso e precocidade, aí temos esta oferta do Grupo JHS Alimentos, o lote 9 do leilão, com 98 novilhas de muita qualidade. Além das ofertas, meus amigos de todo o Brasil, além das ofertas do Grupo JHS, nós temos a participação especial de convidados, como, por exemplo, a agropecuária Itapuã, do norte de Minas Gerais, com 2 mil animais. Entre os convidados do leilão JHS Alimentos, destacamos a participação da agropecuária Itapuã, localizada em Capitão Enéas, no norte de Minas Gerais, que põe à venda 2 mil animais, entre bezerros, bezerras, novilhas e vacas paridas. São animais de excelente padrão, uma produção da agropecuária Itapuã, que faz constantemente investimentos em tecnologia e melhoramento genético. O responsável por esta oferta de qualidade é o pecuarista Paulo Davi. Estaremos ofertando nesse leilão animais de primeiríssima qualidade. Serão mil bezerros pesados, marcados a fogo, 800 novilhas, também 200 vacas paridas, num total de 2 mil animais. Leilão JHS Alimentos e Convidados, dia 11 de dezembro, às 10 horas da manhã. Participação especial da agropecuária Itapuã, do norte de Minas Gerais. Não percam essa oportunidade de bons negócios. Contamos com a presença de todos vocês. Forte abraço. Forte abraço ao companheiro Paulo Davi, da agropecuária Itapuã, que participa no próximo sábado como convidado especial do leilão do grupo JHS Alimentos, com essa oferta de 2 mil animais. Quando terminar este leilão, nós vamos para a região do Vale do Araguaia, Mato Grossense. Nós vamos até a Água Boa para realizar o leilão da agropecuária Rio Bonito. Faça bons negócios no leilão virtual Agropecuária Rio Bonito e convidados. Sábado 11 de dezembro, às 14 horas, horário de Brasília. Oferta de 3 mil animais de corte filmados e pesados em Água Boa, Mato Grosso. Cadastros e lances 65-2121-6700. Transmissão, canal Terra Viva e aplicativo EBL Web. Leilão virtual Agropecuária Rio Bonito e convidados. Realização, Estância Bahia Leilões, a serviço da pecuária brasileira. Olha, esse leilão reúne animais de muita qualidade para o próximo sábado. Temos a expectativa de colocar à disposição do mercado um volume superior a 3 mil animais com a agropecuária Rio Bonito encabeçando o evento. Aí nós temos imagens da propriedade localizada lá em Água Boa, já quase no perímetro urbano. Fica apenas 5 quilômetros do centro da cidade, na BR-158. Na saída para Canarana, na BR-158, à esquerda, você tem a localização da fazenda Rio Bonito, que é considerada modelo no sistema de recria aqui no estado de Mato Grosso. pegando bezerros, elevando na categoria para a recria, fazendo um trabalho com muito esmero, principalmente no que se diz respeito ao sistema nutricional. Além das pastagens naturais, a Rio Bonito também tem um projeto nutricional para elevar o ganho de peso dos garrotes, das novilhas e entregar aí prontinhos, prontinhos para seguirem para a próxima etapa. Então, os amigos de todo o Brasil acompanham no próximo sábado o leilão da Agropecuária Rio Bonito e convidados aqui um abraço especial para os nossos comandantes. O Antônio Medeiros e José Luiz Medeiros, os titulares da Agropecuária Rio Bonito, leilão sábado a partir das 14 horas. Domingo, nós vamos para o grande estado de Tocantins, porque vem aí mais uma edição dos tradicionalíssimos leilões criadores de Tocantins. Amigo pecuarista, anote aí, leilão virtual criadores de Tocantins especial fim de ano. Domingo, 12 de dezembro, às 10 horas, horário de Brasília. Oferta de 3 mil animais de corte filmados e pesados. E quando a gente fala de leilões criadores de Tocantins, nós estamos destacando uma pecuária de muita qualidade. Grandes projetos no estado de Tocantins que resultam numa produção qualificada. O que nós temos aí na tela? Este é o lote C1. Quem vem é a Fazenda Alvorada, sempre também prestigiando os leilões Estância Bahia Corte, criadores de Tocantins. A Fazenda Alvorada, ali na região do Formoso do Araguaia, no sentido Sandolândia, vem com uma oferta de 255 animais, todos machos. Na tela temos o lote C1, por exemplo, com 170 bezerros, 210 quilos. Este é um mega lote. Atenção você que procura aí animais de muita qualidade numa mesma propriedade. São 255 animais machos no próximo sábado, na oferta da Fazenda Alvorada, dentro do leilão Criadores de Tocantins. Vamos mudar de região? Vamos sair aí da região de Sandolândia, vamos ali para a região de Barra Nova, Barra Nova do Tocantins, saindo de Almas, no sentido Barra Nova do Tocantins. Quem participa conosco, temos aí a oferta do lote C11, C11 com 100 garrotes, 100 garrotes. Cortou aqui os meus caracteres, mas tudo bem. Dou a localização aqui, esses animais estão entre Almas e Barra Nova do Tocantins. Também vendendo conosco no próximo sábado, 150 animais de muita qualidade entre garrotes. E também temos uma oferta especial de animais mais pesados, boi prontinhos para um amigo trabalhar com o sistema de engorda. Para maiores informações aqui dos animais que nós vamos vender no próximo sábado, no leilão Criadores de Tocantins, o companheiro Daniel Gaia está à disposição. É só você contactar a Estância Bahia. O que temos agora? Água Santa, água santa agropecuária, também com uma oferta de muita qualidade, no próximo domingo com a Estância Bahia. Leilão virtual Água Santa Agropecuária. Domingo 12 de dezembro às 14 horas, horário de Brasília. Oferta de mil cabeças machos e fêmeas, filmados a 75 quilômetros de Alta Floresta, Mato Grosso. Transmissão pelo canal Terra Viva e aplicativo EBL Web. Cadastros e lances 65-2121-6700. Leilão virtual Água Santa Agropecuária. Realização Estância Bahia Leilões, a serviço da pecuária brasileira. Aí, portanto, a oferta da Água Santa Agropecuária, que fica ali na região de Alta Floresta, com essa oferta de mil animais no domingo à tarde com a Estância Bahia. Fora essa oferta, nós também teremos lotes especiais do Médio e Norte de Mato Grosso, com o leilão chave de ouro do Nortão, reunindo animais aqui do estado de Mato Grosso para encerrar o domingo de bons negócios com a Estância Bahia, reunindo sempre os melhores animais da pecuária brasileira. Hora de devolver o sinal, Jonathan. Então, vamos retornar a São Paulo para a sequência do Dia a Dia Rural. Tavinho, devolvendo o comando aí com você na capital do estado de São Paulo. Forte abraço, companheiro. Você amanhã estará aqui em Cuiabá. Espero que você encontre um tempinho na sua agenda, que é sempre muito concorrida. E venha tomar um café conosco aqui na Estância Bahia. Ok. Vou ver se eu abro uma janela lá para dar um pulinho aí. Vamos estar aí em Cuiabá amanhã para o jantar da Acrimat. Um abraço, Volnei. Tchau. Um abraço, Volnei. Um abraço.